Vamos falar sobre a Assembleia dos Policiais Civis. Policiais Civis estarão em Assembleia na próxima... É quarta-feira já? Dia 4. Dia 4. Dia 1º é no domingo. 4 domingo, segunda, terça, quarta-feira. Meu amigo Jean, muito boa noite. Jean Rezende, presidente do Sintem. Ah, Maria, aí tem ele do ar. Não, aí meu amigo, tá uma esculhavação agora. Entrou um zumbido aqui no meu ouvido. Jean, tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, Jailton. Bom, boa noite então, meu irmão. Boa noite, Jailton. Boa noite a todos os ouvintes do seu programa. Estamos à disposição, Jailton. Assembleia próxima quarta-feira, é isso? Isso, a gente divulgou hoje para os nossos filiados o edital de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá na próxima quarta-feira. O indicativo nesta Assembleia seria uma operação padrão para o Precaju, Ribeirão, Natal Iluminado e também o Projeto Verão? Jailton, na verdade, a diretoria sindical apenas conduz os trabalhos de acordo com a vontade da categoria. Esse é o objetivo da nossa Assembleia Sindical. A gente tem tentado, desde o início do ano, buscar todos os meios de interlocução junto ao governo do Estado, junto aos seus assessores, grupamento político. E a gente tem o último contato com o governador, formalmente, foi há dois meses. De lá para cá, um silêncio, uma indiferença, que gera uma ansiedade na categoria que, de o turnamento, passa a cobrar da dirigência sindical uma resposta. Então, como a gente tem as nossas limitações diante dessa indiferença, dessa ausência de interlocução, a gente convoca a categoria para que a categoria decida qual é a condução agora necessária de agora em diante. Obviamente, um momento de tensão mesmo dentro da categoria de ansiedade entre os agentes e escrivães, com essa falta de avanço no diálogo com o governo sobre as nossas pautas. Então, a categoria acaba realmente sinalizando um estado de mobilização, onde a gente percebe que precisamos, de alguma forma, tomar uma atitude. Não dá para continuar dessa forma. Os números do trabalho dos policiais civis são favoráveis. O governo do estado utilizando esses números através da Secretaria da Segurança Pública, no sentido de mostrar que a polícia civil, seja hipana, é atuante, é uma polícia que se destaca no seu trabalho. Mas a valorização do profissional, do trabalhador policial civil tem ficado em segundo plano e não está condizente com o que o governador do estado de Segipte tem falado publicamente desde o início da sua gestão, de que segurança pública é prioridade no governo dele. Então, em razão disso, dessa ansiedade, dessa tensão que corre nos corredores das nossas delegacias em todo o estado, a categoria cobra do sindicato uma postura e a gente não pode dar nenhuma diretriz, nenhum encaminhamento sem a decisão soberana de uma Assembleia Sindical. Então, vamos sim atualizar os filiados de todos os fatos. Não há segredo entre a diretoria e os nossos colegas e a gente vai decidir conjuntamente. Aquilo que a categoria decidiu, o sindicato vai estar na linha de frente, pronto para tocar o que for decidido em Assembleia. Perfeito, observa aqui que no edital tem aqui informação, discussão e deliberação sobre, um, ações da categoria nos eventos festivos, Precaju, Natal Luz, Réveillon e Festival de Verão. Esses eventos serão postos para a categoria e aí a categoria vai decidir quais os trâmites, quais as medidas que serão adotadas pela Polícia Civil durante a realização desses eventos. Seria isso? É, porque veja bem, Jair, nós temos sim, sabemos da importância desses eventos festivos, seja os festejos unidos que tivemos aqui em Sergipe, o Precaju agora faz parte do calendário nacional, as festas de final de ano, a exemplo do Réveillon, enfim, todos esses eventos estão citados aí que você acabou de fazer a leitura, em que a Polícia Civil está sempre presente, sempre atuando, trabalhando em prol da sociedade, dos sergipanos, dos turistas e aí, veja você, imagine o cidadão vai a uma festa, a um evento, se divertir com a família, geralmente leva um telefone que comprou caro, parcelado, para registrar aqueles momentos de alegria e felicidade, se ele for furtado, quem vai atuar, quem vai trabalhar para recuperar aquele telefone? A Polícia Civil, os policiais civis, agentes e esquivões através das investigações, se você estaciona um veículo na rua e volta, o seu veículo foi furtado, ou seja, o próprio celular, o próprio carro de assalto à mão armada, qualquer modalidade criminosa que pode acontecer no entorno desses eventos, ele cai sob a responsabilidade e a atribuição da Polícia Civil investigar o crime. Então, a gente tem trabalhado diuturnamente nas nossas atividades ordinárias, nesses eventos o índice de criminalidade se eleva e a Polícia Civil sempre trabalhando, sempre aumentando as nossas demandas e a valorização necessária para a manutenção desse trabalho de qualidade, não tem chegado para o trabalhador policial civil, para o agente escrivão, que é a representação do SINPOL, em requerimento dos agentes escrivões. Você poderia pontuar, presidente Gênero Carlos Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, as reivindicações, o que deseja a categoria e que não está sendo, então, concedido pelo governo do Estado? Jair, o Tom, a gente, desde o dia 29 de março, onde foi a primeira Assembleia Sindical da nossa gestão, nós apresentamos uma minuta, uma sugestão de reestruturação da carreira do policial civil para os nossos filiados. E saímos dessa Assembleia com a aprovação desse projeto. Foi apresentado, foi protocolado para o governo do Estado de Sergipe, já desde o dia 30 de março. A gente teve a oportunidade de, inicialmente, conversar no dia 31 com representantes do governo. Naquele momento foi pedido que as discussões sobre a reestruturação fossem interrompidas, interrompidas em detrimento do linear, do reajuste linear, do adicional de periculosidade que estava a discussão naquele momento. E a gente tinha uma expectativa de que fosse cumprido o termo de compromisso assinado pelo governador do Estado de Sergipe, pela nossa colega delegada, hoje deputada federal, Catarina Feitosa. Mas esse termo de compromisso não tem sido cumprido. Por exemplo, o linear, o reajuste que se comprometia nesse termo, que está lá assinado, dizia que esse percentual não seria inferior à reposição inflacionária do ano anterior, que foi de 6% e com retroativo a janeiro do ano de 2013. Não ocorreu. O governo aplicou 2,5% e não pagou retroativo. Ele não pagou sequer correspondente a 30 dias daquele respectivo mês. pagou sobre 21 dias de trabalho do mês. Então ficou muito aquém do que ele mesmo prometeu à categoria. O adicional de periculosidade, por exemplo, com a promessa de um percentual de 30%, foi criado um cálculo matemático de 5%, calculado em cima de 70% do respectivo subsídio do policial civil. Então, um cálculo difícil, uma formatação diferente do que foi combinado. Também se falava em retroativo a janeiro, isso não ocorreu. Depois veio a questão do hipo-saúde, aumentando de 4% para 6%, um aumento de 50%, o que inviabilizou. Em muitos casos, houve aumentos superiores a 100% na contribuição mensal de saúde, que inviabilizou que o policial civil tivesse a sua proteção de saúde, da sua família mantida. Então, hoje nós temos dentro das nossas delegacias, na rádio corredor, como a gente chama, uma bomba chiando, uma panela de pressão. Quando ela começa a chiar, se ela falta água, o que vai acontecer? Vai explodir. Então, a sensação, o tensionamento vivenciado hoje pelos policiais civis é isso. Essa expectativa de melhorias e de avanço e que a ausência, que o silêncio, que a indiferença o governo tem demonstrado em relação aos policiais civis, às nossas famílias e à própria sociedade. Porque quando o governador não valoriza, não coloca em pauta, como se comprometeu conosco, a pauta da polícia civil junto aos agentes e escrivães, ele está virando as costas para a própria sociedade sergipana. Eu vou ao nosso repórter. Alex, então tem a Assembleia. Próxima quarta-feira, policiais civis e a pauta é exatamente o que a categoria vai deliberar sobre os eventos festivos. Precaju, Natal, Luz, Rio Vião e Festival do Verão, Alex. Olha, Jair, então, cumprimentar aí o presidente da categoria, nós estamos nos acompanhando aqui a entrevista, o senhor é de perguntar, o governador Fábio Tijeres, o senhor é sempre dizer que é o governo do diálogo, e a gente percebe isso, acompanha o governo diariamente, tem várias categorias, a exemplo, dessa semana, na assinatura da ordem ali para a liberação da obra da ponte, os professores, o sindicato dos professores apareceram lá, de surpresa, sem aviso prévio, e o governador atendeu a categoria em uma sala reservada, conversou com a categoria, inclusive estipulou uma data para tratar sobre essas questões com a categoria dos professores, que vale a pena a gente lembrar, um governo não é feito somente de uma categoria de servidores, tem os professores, aí tem o pessoal da segurança pública, então, enfim, cada categoria vai buscar aí a melhoria para si. A pergunta para o presidente, o governador Fábio Tijeres vem dialogando com a categoria, o que ele vem passando para vocês sobre essas questões financeiras acertadas com a categoria que ele disse lá atrás que iria cumprir durante o mandato. Um abraço. E aí outro abraço também, presidente. Um abraço. Perdão, presidente. O último encontro, na verdade, o único encontro oficial para tratar da pauta dos agentes escrivães ocorreu no último dia 2 de agosto de 2023, onde o governador do Estado do Sergipe, Fábio Niquidiere, comprometeu-se com a categoria policial civil, através do SINPOL, nessa reunião, que criaríamos um grupo de trabalho para discutir o projeto de reestruturação. Nesse grupo de trabalho, estariam, além do SINPOL, representantes da Secretaria da Segurança Pública, da Secretaria da Administração, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. E até o dia de hoje, não tivemos sequer a marcação de uma reunião nesse sentido. Então, percebam que não há, não há de fato, um diálogo. Encontrar o governador e conversar com ele em qualquer ambiente externo, alheio às formalidades necessárias para uma discussão tão séria quanto uma reestruturação da carreira da Polícia Civil, é algo que é diferente. As outras categorias, obviamente, têm feito seu papel, têm todo o seu direito na qualidade de servidores públicos e trabalhadores, assim como os policiais civis, mas, como eu sempre registro, a gente trata o SINPOL dos interesses dos agentes e escrivães de polícia. Então, nesse sentido, com o nosso sindicato, com a nossa categoria, não está havendo diálogo. Não está havendo avanço, não está havendo construção, conforme é falado publicamente por parte do governo do Estado. Jean Carlos, presidente do SINPOL, muito obrigado por sua participação. E na próxima quarta-feira, o nosso repórter vai acompanhar a Assembleia Geral dos Policiais Civis. Ótimo final de semana para você e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo espaço para ir aqui para atendê-los. A minha bateria já está bem na rapa do tacho no final do dia, mas agradeço o espaço, sempre a participação da empresa, especialmente a sua equipe, sempre colaborando em ampliar a notícia para a sociedade sejipana. Aproveitamos essa grande audiência para dizer aos colegas que nos ligam diuturnamente, cobrando providências do SINPOL. O momento é esse. A categoria irá decidir o futuro da condução do sindicato nessa próxima Assembleia da quarta-feira. Essa bomba cheando, como se diz. Vamos ver se o governador vai deixar faltar água na panela de pressão ou se vai dar uma solução, conforme se comprometeu conosco. O que a polícia pode fazer em relação ao pré-caju, a atuação da polícia, pré-caju, Natal Iluminado, Riviô e também Festival do Verão? É importante, né, Jair? É importante mesmo, Alex. É importante, porque é um evento grande, o presidente mesmo trouxe a questão do pré-caju. Um pré-caju, tem a polícia civil atuando diariamente ali, atualmente, no pré-caju mesmo, realmente fica muito difícil esses outros eventos. A gente percebe, Jair, a categoria sempre utilizando esses grandes eventos para dar aquela questão com o governo. Foi assim com a Guarda Municipal, você dá lembrar, no pré-caju, a Guarda Municipal também se manifestou, dizendo, olha, se não atender o que a gente quer, não vamos trabalhar no pré-caju. Agora vem a polícia civil, olha, a gente procura conversar, senão a gente não trabalha no pré-caju. Enfim, são questões que envolvem a segurança pública, esses grandes eventos, e aí as categorias aproveitam também este momento que vai precisar dessas categorias para também utilizar essa parganha aí com os governantes, tanto municipal como estadual. Como você disse, vamos acompanhar. Próxima quarta-feira, né, também, né? Quarta, exato. Qual é o horário? Quarta, deixa eu precisar aqui, deixa eu abrir aqui, por gentileza, meu computador ajudando, vamos lá, Jair, o Tom Santana. Próxima quarta-feira, Alex Azevedo, às 7h30, viu? 7h30, primeira convocação, e às 8h30, no caso, às 8h30, em segunda convocação, centro de eventos, João Augusto Gama, localizado na Avenida Conselheiro João Moreira Filho, Sala Pirambu, bairro Atalaia. Ok, vamos acompanhar e detalhar no jornalismo da Rio de Janeiro.